Bom dia, meu nome é Ramon Ramos Sepulveda Oliveira, moro em Belo Horizonte, tenho 26 anos. Estamos aqui hoje concluindo o curso do Dime para Todos, aqui no céu Nossa Senhora da Conceição, Paricará Sul, São Paulo, com toda a família aqui. E para você que sente o coração e deseja ter a sua ayahuasca na sua casa, fazer a sua comunhão sagrada, como ayahuasca livre de máquinas, de drogas e o comércio, onde você vai ser associado ao céu Nossa Senhora da Conceição e receberá a sua ayahuasca, você pode tê-la em sua casa, fazendo esse curso aqui, de nove dias. E vai ser ótimo, a gente ter a liberdade de comungar ayahuasca em nossa casa, fazendo o seu próprio ritual, o seu ato de fé, o seu altar, livre de qualquer coisa que não seja sagrada. Então, fica aqui o convite, para aqueles que se sentirem no coração, vir fazer esse curso aqui, que é um curso maravilhoso, que restaura a alma, tudo de bom. Vocês possam imaginar, é só vir para cá, acessar o site, acessar a conceição.com.br e vai estar todas as informações para que vocês possam estar fazendo esse curso aqui. Muito obrigado.